Olá meninas e meninos, na nossa aulinha de hoje nós vamos fazer um lindo chaveirinho aproveitando os nossos retalhos. Vamos começar a aula. Aqui eu tenho dois pedaços de retalhos, um liso e um estampado. Eu vou unir um ao outro, você pode ir na máquina de costura, você pode dar uns pontinhos à mão, vai botar direito com direito e vou passar uma costura para emendar esses dois pedacinhos. Pronto, já fui à máquina e emendei. Por que eu fiz assim? Porque essa partezinha azul vai ser o short e essa partezinha estampada vai ser a blusa. Mas se você quiser fazer tudo de uma cor só do tecido, pode fazer, fica à vontade. Agora eu vou fazer o seguinte. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo mede seis centímetros. Cada pedacinho desse tem seis centímetros e tem três de comprimento, viu? Só que aqui eu vou querer que o short fique um pouquinho mais comprido do que a blusa. Então, eu vou medir aqui, vou dobrar essa partezinha aqui para dentro. Essa parte que eu dobrei, ela tem um centímetro e meio, certo? O short vai ficar com um centímetro e meio dobrado aqui para dentro e eu vou passar a bainha aqui. Já a blusinha, eu vou dobrar um pouquinho mais. A blusinha vai ficar com dois centímetros. Entenderam? O short, o embainhado do short é de um e meio e o da blusinha é de dois centímetros. Porque eu quero que o short fique mais comprido do que a blusinha. Eu volto já com vocês. Pronto, eu já fui na máquina e fiz o embainhado desse lado, desse outro lado. Eu vou voltar na máquina de novo para fechar isso aqui. Vou juntar direito com direito e vou fechar com a costura. Gente, tudo isso dá para fazer com pontinhos feitos à mão, viu? É tranquilo de fazer, é facinho. Mas eu estou fazendo na máquina para ficar mais rápido o vídeo para a gente. E para quem é novo aqui no canal e está chegando aqui agora... Agora, eu me chamo Josineide Nunes, sou aqui do canal Arteira Josine Nunes. Aqui nós temos vídeos novos toda terça e toda quinta, às sete horas da noite. Curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho, porque assim o YouTube vai poder avisar você toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Pronto, olha, eu já fui na máquina e passei uma costura aqui para fechar. Ficou assim, fechadinho. Agora, eu vou achar o meio. Aqui nessa parte azul. Não, primeiro nessa parte aqui estampadinha. É, aqui fica melhor do que no azul, a caneta não vai mostrar. Eu vou pegar esse risquinho da caneta e vou igualar com essa costura que eu fiz aqui, ó. Assim, a gente vai ter certeza que vai estar no meio. Pronto, aqui vai estar no meio, eu vou prender com o alfinete. Porque eu vou ter que fazer uma marcação para depois costurar. Certo? Eu vou explicar a vocês aqui no papel o que eu vou fazer. Faça de conta que essa parte aqui do papel é esse corpinho. Eu vou medir... É porque esse aqui é o mesmo molde, viu? Porque aqui já está feito em banhado, aí está menorzinho. Mas é o mesmo molde. Eu vou medir dois e meio. Certo? Vou fazer do jeito certo, né, gente? Senão vai terminar complicando vocês aí. Deixa eu dobrar aqui para vocês entenderem melhor. Pronto, faço de conta que aqui já está com o e-mail dobrado. Aí, aqui eu vou medir dois e meio. Aqui é o meio. Eu vou costurar aqui. Uma costura reta desse lado. Passo para cá. E outra costura reta desse lado. Certo? Depois que eu fizer essa costura... Ó, isso aqui tudo é costura. Ou na mão, ou na máquina. Você vai fazer essa costura aqui. Eu vou vir com a tesoura e vou cortar esse meio. E aqui eu vou fazer esse cortezinho para cá e para cá. Eu não chego até aqui em cima, não. Com a tesoura. Eu subo aqui. Aqui eu paro e corto um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Com cuidado para não pegar na costura. Tá certo? Porque aí quando eu desvirar vai ficar feito o shortinho do menino. Pronto. Olha, eu já fui na máquina. Eu já passei a costura. Tá vendo? Aí eu vou fazer esse corte que eu estou dizendo a vocês aqui, ó. É desse jeito aqui que eu já fazia. Eu já cortei aqui no meio. Assim. Aí aqui. Eu não vou até em cima, não. Eu paro aqui. Dou um cortezinho para cá. Fazendo o V. Desse lado. E um cortezinho para cá. Ficar assim, tá vendo? E é isso que eu vou fazer aqui. Vou vir aqui no meio. Ó. A costura de um lado e do outro. Eu vou vir bem aqui no meio da costura. Com calma. Ó. Paro aqui. Eu vou cortar em V. Um cortezinho V para um lado. E um cortezinho V para o outro lado. Com cuidado para não pegar a costura. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou desvirar a peça. Vou pegar um lápis aqui para me ajudar. Que essas pertezinhas mais pequenininhas, mais complicadas. Mas dá para fazer. Nós não... Ó. A pessoa esqueceu o alfinete. Desculpa, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Por isso que estava difícil de virar. Olha o que eu esqueci aqui dentro. Olha o perigo. Pronto. Agora eu consigo. Por isso que estava tão difícil. Eu não estava entendendo por que era. Era o alfinete que estava me perrando. Pronto. Aí agora é só. Ajeitar aqui as costuras direitinho. E ficou a blusa e o short. Tá vendo? Costurado tudo junto. Mas se você não quiser a blusa e o short, você pode fazer tudo de uma cor só. E o processo para fazer a parte das perninhas é o mesmo. Fica assim o corpinho. Aqui é a parte da frente. Aqui as costas. Certo? Agora eu vou pegar. Eu vou reservar aqui. Vou pegar o rabo de rato. Eu não tenho cordão. Né? De algodão. Né? De rede. Nessa mesma cor da pele do menininho. Eu tenho o rabo de rato. Então eu vou usar o rabo de rato. Eu vou passar. Dentro de uma perna. Entro por aqui. Passo aqui por dentro e saio na outra. Assim. Prenda aqui na ponta da tesoura. Vou por aqui. Pega aqui na ponta da tesoura e traga pra cá. Assim. Que vai ficar as perninhas. Aqui você vai botar o tamanho, o comprimento que você quiser, viu? Se quiser mais comprida, menor. Depende do tamanho do chaveirinho que você vai querer fazer. Pronto. Pronto. Aqui o corpinho. Nós agora vamos botar o sapatinho dele. Eu já queimei aqui a pontinha. Porque se não queimar, desfia. Tem que queimar, viu? Se for só cordão de algodão, não precisar. Mas esse aqui de poliéster tem que queimar. Peguei um retângulo. Vamos ver. Cinco e meio por três. Vou botar o pezinho aqui dentro. A perninha. Pra poder fazer o sapato. Eu prefiro fazer o sapato desse jeito, viu? Mas aí é a gosto de cada pessoa, né? Aqui eu já sei o formato do sapato. Que vai ficar assim. Então, vem e já faço esse mesmo desenho. E agora eu só faço apertar pra cola poder espalhar. Faço esse desse lado. A mesma coisa eu faço do outro lado. Faço a cola. Aqui eu tenho que ver o tamanho, a altura. Pra ficar tudo a mesma altura. Não ficar um pé em cima ou embaixo. Aqui. Já venho e passo cola aqui na outra perninha. E dobro pra cá. Aperta. Agora sim, eu vou recortar. O formato do sapatinho. Pego aqui do cantinho da perna e vou na diagonal. Arredondo aqui a ponta. E mais uma vez eu subo na diagonal. Fica desse formato, sapatinho. A mesma coisa eu faço do outro lado. Se você quiser aqui, você pode parar aqui e desenhar o molde. Pegar o molde e botar em cima desse outro pra poder cortar. Viu? Eu já vou logo direto. Depois eu olho se tá do mesmo tamanho. Se tiver um pouquinho diferente, é só recortar. O importante é que aqui em cima fica justinho na perna e aqui embaixo vai ficar mais largo. Faço isso. Deixa eu ver. Do mesmo tamanho. Pronto. O corpinho está quase pronto. Falta só alguns detalhezinhos, mas depois a gente volta pro corpinho. Vamos fazer a cabeça. Pra cabeça eu peguei um círculo no tricoline. Um marrom clarinho. E vou fechar feito fuxico. Linha vai toda a volta. Aqui dentro eu vou botar o enchimento. E vou botar aquele círculozinho de papelão de 3 centímetros. Já tem vários vídeos mostrando como eu faço isso, viu? Boto o enchimento, venho com o círculo de papelão pra fazer o acabamento. Puxo aqui. E formo a cabecinha. Eu já tô com uma pronta aqui. Ó, o papelãozinho aqui no fundo, tá vendo? Essa é a cabecinha do meu boneco. Vamos ver o cabelinho dele. O cabelinho dele, eu fiz 10 estufinhos desse. Tô usando a lã preta. Esse estufinho eu dei 10 voltas em um dedo só. Tirei e amarrei. E fiz 10 estufinhos assim. E nós vamos precisar também... Tipo essa bandeirinha aqui, ó. Isso aqui vai ser a gola da roupinha dele. Porque ele vai ser um estilo marinheirozinho. Tá vendo? Pra combinar com o tecidozinho de marinheiro. Eu vou pegar a agulha... Vou fechar aqui em cima, feito o fuchico. Normal, como a gente sempre faz. Arremato o primeiro ponto. Eu vou... Alinhavando por todo ele. Me diga aí se você tá gostando do vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, viu? Que eu respondo. Sou eu mesma que respondo os comentários. Às vezes pode demorar um tempinho, mas eu respondo. Continuo aqui até chegar ao final. Quando chegou aqui no final, eu vou pegar só um pouquinho de enchimento. Só pra ele não ficar tão murchinho. Um pouquinho assim de enchimento. Pra fazer um certo volumezinho aqui nele. Só na parte da barriga. Não desce pras pernas, tá? Aqui eu puxo. Pra ficar assim o corpinho dele. É uma pecinha fácil de fazer. Já que as meninas têm os chaveirinhos na bolsa, né? Na bolsinha delas. Vamos fazer chaveiro por menininho também. Pode fazer com a cor no time de futebol. Aquela criança tosse. A cor que a criança preferir. O corpinho tá pronto. Agora nós vamos fazer o bracinho. Todas as medidas e os moldes. Vai tá na descrição do vídeo, viu? Não se preocupe. Olha, isso aqui. Vou mostrar pra você porque eu digo que tem que queimar. Porque se eu não queimar, fica assim, soltando todinho. Tá vendo? Isso aqui é o que eu uso pra fazer com esse cabelinho cacheado. Mas aqui, no caso, vai ser pra fazer os bracinhos. Vou queimar essas duas pontinhas. Um fósforo com a vela no esquerdo. Você que sabe, é só pra queimar mesmo. Pronto. Eu vou achar aqui o meio. E vou colar aqui no meio. Assim. Passo um pouquinho de cola aqui. Já colo aqui. Aperto um pouquinho. Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui por baixo. Um pouquinho só pra prender o braço de um lado e do outro. O outro também. Esse chaveirinho, você pode botar uma plaquinha com o nome da criança e pendurar na porta do quarto da criança. Pode botar penduradinho no carro. Pronto. Aí agora eu vou pegar... A gola. Essa parte pontuda é pra frente. E essa parte reta fica aqui pras costas. Veja que é a altura que eu quero. Prendo aqui e vou passar cola. Um pouquinho de cola aqui. Só pra ela ficar bem presinha. Aperto um pouquinho. Aqui eu já venho posicionando a cabeça. Quero a cabecinha aqui nessa posição. Eu passo cola. Deixo a cola secar bem. Depois que a cola tá bem sequinha, eu venho dando os pontinhos. Pra não ter perigo dessa cabecinha se soltar do corpo. Já que vai ser um chaveirinho. Às vezes as pessoas puxam pra abrir o zíper pelo chaveiro, né? Se for uma flor, puxa pela flor. Se for uma boneca, puxa pela cabeça da boneca. Não é assim, gente. Puxa pelo zíper. Mas pra garantir, então... Eu vou dar uns pontinhos aqui ao redor da cabeça. Pra ficar bem seguro e volto já com vocês. Pronto, a cabecinha já tá costurada. Vou botar a mãozinha. Botei uma de um lado. Vou botar a outra agora. Pra vocês verem. É a mesma coisa do pezinho. Vou passar cola. Veja aqui mais ou menos a altura da mãozinha que eu colei a outra. Aperto. Passo um pouquinho de cola aqui em cima do cordão. Pega essa ponta e dobra pra cá. Veja que eu deixo uma folgazinha aqui, tá vendo? Uma distanciazinha. Não corta ele... Não posto todo o feltro com um canto só, não. Aperto bem. Aí agora eu vou recortar. Boto a tesoura assim junto. Do cordão. Na diagonal. Vou fazendo a mesma coisa. Que eu fiz no sapatinho. Só que agora é a mãozinha. E por ser a mãozinha é menor, né? Não precisa ser de tamanho de sapato. Pronto. Vamos aqui na parte da cabeça. Vou tampar isso aqui. Você já curtiu o vídeo? Não esqueça de curtir. É muito importante pra mim que você curta. Que você comente. Que você compartilhe. Manda esse vídeo pra aquela sua amiga que tá em casa triste. Desanimada. Vamos animar, gente. Não vamos deixar... A tristeza tomar conta. Manda essa tristeza embora. Colei aqui. Fica assim. Vem com a tesoura e recorto. Todo esse excesso. Isso é pra fazer o fundo da cabecinha dele, né? Porque ele vai ter os cabelinhos pretos. Como eu já expliquei em outros vídeos, se fosse marrom... Se a lã fosse marrom, esse aqui seria marrom. Mas vai ser preto o cabelinho dele. Pronto. Tá quase pronto o nosso menininho. Mas agora nós vamos botar a base do chaveiro. Eu tenho 15 centímetros de fita. Número 1. E a argola do chaveiro. Eu gosto de fazer assim. Passo aqui por dentro. E agora eu passo aqui. Como se desse uma laçada. Eu puxo. Fica tudo junto aqui. Aqui pra baixo eu venho e dou um nozinho. Depois que eu der esse nozinho, eu vou costurar na cabecinha dele. Assim. Tá vendo? Agora eu vejo aqui a altura que eu vou querer. Venho aqui e costuro. Com os pontinhos à mão. E passo cola aqui pra cima. Vai ficar bem firme. Não vai ter perigo de soltar. Pronto. Eu já costurei. Já colei. E agora eu vou sair aplicando o cabelinho. Vai pegando os tufinhos. São 10 tufinhos, viu? Eu colo um em uma posição e o outro em outra posição. Esse aqui eu vou colar assim. Não se preocupe com essas pontinhas da lã que depois a gente vai cortar. Se esse eu colei assim, o outro eu vou colar... Deitadinho. Nessa posição. Um pra lá e o outro pra cá. Colei desse lado, agora eu vou colar desse outro lado. Um no meio, um do lado e o outro do outro lado. Esse do outro lado também é deitado. Assim. Aí o próximo que vem agora já vai ser... Vou explicar direitinho a vocês, gente. Quando eu falo em pé... Tá vendo? Eu vou colar ele nessa posiçãozinha assim. Em pézinho assim. E deitado é quando ele fica atravessado. Esse foi em pé, esse foi deitado, esse vai ser em pé. Aperta. Sempre botando e apertando. Não bota e solte, não. Você bota e aperta. Aqui é pra ter certeza que essa cola tá se espalhando bem. Vamos fazer aqui o outro, do outro lado, que é pra fechar já o rostinho. E já ir pra parte de trás. Pegar esse aqui, encaixar aqui. Não se preocupe com essas pontinhas, que a gente vai recortar isso tudinho. Agora, eu vou continuar aqui atrás. Vou preencher toda essa parte aqui de trás. Deixo. O pé. O pé. O outro deitado. E assim vai indo até completar toda a cabecinha dele. Eu vou completar esse aqui e volto já com vocês. Pronto. A parte de trás da cabeça tá toda completa. Agora, a gente vai cortar todos esses fios. Que tá aqui arrepiado. Assim, com cuidado. Com calma, com amor, com carinho. Lembre-se que o artesanato é pra você se distrair. Não é pra você se estressar. Fazer correndo de qualquer jeito. Não. Faça com calma. Se não tiver com paciência naquele momento, não faça. Deixa ali guardadinho o material. Quando você ver que tá com paciência. Tá com vontade de criar, de fazer lindeza. Aí você vai fazer. Aqui você dá uma de cabeleireira. Corta todas as pontinhas. Agora, desse outro lado. Pronto. Vamos limpar aqui a mesa. Olha como ele tá ficando. Aqui no pescoço dele. Vou botar uma gravatinha. Assim. Agora, vamos passar um pouquinho de blush. Pra dar uma corzinha. Deixa eu tirar aqui esse fiapinho da lã que ficou. Quando eu recortei. Tira um pouco o excesso. Dá uma corzinha de um lado, a corzinha do outro. Agora, eu venho com a canetinha. Vamos fazer o rostinho dele. O narizinho. O sorriso. O olhinho dele. O olhinho, gente. Eu sempre faço com a outra canetinha, né? Mas a outra canetinha, ela... Foi dar uma volta. Não sei onde ela tava. Vou fazer com essa daqui mesmo. Ou então, você pode vir com a atida de tecido. Fazendo assim. Ele é mais oval do que redondo. Aí, eu boto as sobrancelhas. Diga aí. Como tá ficando lindo o nosso menininho. Tenho certeza que o seu neto, que o seu sobrinho, que o seu filho vai amar ter um menininho desse pra ele brincar. Pinguinho. Uma bochechinha. Agora, eu quero fazer também um detalhezinho aqui no tênis dele. Faz de conta que é um tênis. Eu venho com o palito e eu vou fazer quatro pinguinhos. faço quatro pinguinhos de um lado. Deixo esses pinguinhos secar um pouco. Vou fazer do outro lado também. Deixa ele secar um tempinho. Pronto. Aí, agora, já vai pegar e vai fazer um X unindo de um ponto ao outro. Assim. É como se fosse o cadastro do tênis dele. De um lado pro outro. Pronto. Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final do vídeo. Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários carinhosos, né? Que vocês fazem pra mim. Fico muito feliz, meninas. Muito obrigada mesmo. E ele tem um amiguinho. Eu não podia deixar ele sozinho de jeito nenhum. Tem um amiguinho. Imagina que você pode trocar totalmente a cor da roupa e você pode fazer um príncipe, né? Pode fazer um príncipe fazer um móbile pra enfeitar o quarto do bebê. Fazer uma guirlanda e botar ele aplicado na guirlanda. Vai servir pra várias coisas. Lembrancinha de aniversário. Vamos ver o tamanho que ele ficou. Ele mede 16 centímetros, viu? Eu fiz ele com as perninhas longas, mas se você quiser diminuir, não tem problema. E você pode diminuir todas as medidas e os moldes que vai ficar aí na descrição do vídeo. e fazer ele pequenininho como ponteira. Certo? Muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Que Deus os abençoe. Tchau!